Oi, eu sou a Mimosa, uma bezerrinha que acabou de nascer aqui na Fazenda Chantilly. Por enquanto eu adoro brincar com minhas amiguinhas, mas estou muito empolgada para crescer e ser que nem minha mãe, uma vaca mágica. É, ela me disse que todas as vacas que são cuidadas desde cedo com muito carinho, amor e tecnologia se tornam capazes de fazer uma mágica incrível, produzir leite. Essa bebida branquinha, cheia de vitaminas e coisinhas essenciais para uma vida saudável. E mais, a matéria-prima de muitas comidas deliciosas que a gente ama. Chocolate, queijo e iogurte é queijão, sorvete, leite condensado, manteiga e uma infinidade de coisas. Tudo é feito com leite. Mas para eu me tornar uma vaca mágica, tem muita coisa para acontecer. Olha só! As pessoas cuidam de mim com uma dieta equilibrada e muito carinho, me dando espaço para brincar e ficar com a minha mãe. Assim que for crescendo, vou para um lugar especial chamado Compost Barn. Lá tem um ambiente confortável, com cama de compostagem e espaço para eu me movimentar livremente, ficando aquecida no inverno e fresquinha no verão. A hora da mágica é ordenha. Hoje, existe um sistema de ordenha avançado chamado carrossel. As vacas são ordenhadas suavemente por máquinas, enquanto aproveitam um lanche saboroso. Mas olha só! Nosso leitinho só tem qualidade porque desde sempre, em toda a etapa do processo, tem muita gente acompanhando nosso bem-estar e nossa saúde com muita tecnologia. Além disso, eles fazem testes com muita frequência, para ver a composição e pureza do leite. Minha mãe só tira nota 10. Depois, o leite é armazenado em grandes tanques refrigerados, aqui mesmo. Daí, usando caminhões refrigerados, enviam o nosso leite por um laticínio da fazenda que eu moro, ou para outros da região. Laticínios são os locais que tratam e colocam o nosso leite nas caixinhas ou saquinhos. Ou ainda, se transformam em comidas deliciosas. De lá, os produtos chegam até os supermercados, padarias, prontinhos para você levar para casa e aproveitar cada gotinha, cada mordidinha de tanta coisa gostosa e nutritiva que só o leite é capaz de fazer. E tem mais! Aqui na Fazenda Chantilly, além de leite de qualidade, tem muita prática sustentável. Como um sistema de biogás, funciona assim. Os resíduos orgânicos, como esterco animal e restos de culturas agrícolas, são coletados e armazenados em um biodigestor. Um tanque capaz de transformar tudo isso em biogás e adubo orgânico. O adubo fertiliza as plantinhas. O biogás, dentre várias aplicações, pode gerar energia elétrica para a fazenda toda. Então, agora que aprendeu já sabe, né? É com carinho, conhecimento, cuidado e respeito aos animais e à natureza que é possível manter tudo isso acontecendo. E você é muito importante. Se estudar direitinho, se dedicar com muito amor, pode fazer parte do nosso dia a dia, levando saúde para o mundo inteiro. E você é muito importante.